A primeira divisão do catarinense de futsal com o clássico de Inter de Lages e marca Bastos começou quente já no início do jogo. Fio abre o placar para o Inter no primeiro minuto, mas o adversário não deixou barato e empatou a competição com o gol de Sidney. Dentre todas as faltas e cartões amarelos, Alemão marca o segundo para o Inter. Na cobrança de falta, o ala direita Tio Namos deixa tudo igual para Bastos. Logo em seguida, Bastos marca mais um, o segundo de Sidney na competição. Mas foi por pouco tempo que o time liderava o jogo. Aos 13 minutos, Alemão marca o terceiro para o Inter, ficando tudo igual de novo. Mas Bastos vira o placar com o gol de Tio Nanas. Faltando um minuto para terminar o primeiro tempo, em cobrança de falta, ele, de novo Tio Nanas, marca o quinto para o time. O que deixou uma certa vantagem sobre o adversário. 5 a 3 para a marca Bastos. O segundo tempo foi de marcação acirrada. Enquanto o Inter atacava, Bastos recuou e preferiu ficar na defesa. E aos 4 minutos, Sidney marca o sexto para Bastos. Logo, o Inter revida e com Johnny marca o quarto para o time. O jogo seguia assim. Inter de Lages correndo contra o tempo e Bastos se defendendo. Faltando 4 minutos para terminar, William aproxima o placar para o Inter. Mas depois de todo o suor e sufoco, a final fica assim. Placar 6 a 5, vitória de Bastos sobre o Inter. A gente sabia da dificuldade do jogo. Se trata de um grande clássico, o público compareceu. Infelizmente a gente conseguiu fazer essa boa vitória para dar continuação naquela busca pela classificação que a gente tem dentro da competição. Então estou feliz, o grupo está de parabéns. Mas não podemos desviar o foco, ainda falta ponto para a gente garantir a nossa classificação. As torcidas estimularam os times do início ao fim. Uma grande força que contribuiu na vitória de Bastos. O fator predominante dentro do Ives Silveira é nessa torcida que sempre comparece. E mais uma vez eles estão de parabéns. Sem dúvida nenhuma, eles são mais um jogador impulsionando nós. E hoje deu mais uma vez certo. Inter saiu de quadra com o resultado que eles não esperavam. Mas agora a solução é correr atrás do prejuízo e aumentar os números do placar nos próximos jogos. No segundo tempo a gente errou muitos gols. Vamos trabalhar durante a semana para a gente ganhar do Chapeco em Larges aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.